Phil Spencer, uma das cabeças por trás do Xbox, elogia o DualSense do PS5. É sobre isso que a gente vai falar agora, na GetGames News. Fala, galera! Meu nome é Alguiça e tá começando mais uma GetGames News. Nessa edição da GetGames News, vamos falar sobre elogio, pessoal, da parte do Xbox, da Microsoft, pra Sony, Playstation. Phil Spencer, de uma forma muito bacana, elogiou a tecnologia por trás do DualSense. Vamos dar uma olhada nisso aí. O chefe do Xbox, Phil Spencer, gosta da inovação que a Sony proporcionou com o controle DualSense do PlayStation 5, afirmando que a inovação de qualquer um dos principais fabricantes de console só pode ser boa para a indústria como um todo. Eu aplaudo o que eles fizeram com o controle. Na verdade, bom, eu não deveria dizer apenas pelos detalhes do controle, mas mais do que apenas pelos detalhes do controle, disse Spencer Aldeward. Acho que, pra todos nós da indústria, devemos aprender uns com os outros e com a inovação que todos promovemos, seja a distribuição de um modelo de negócio como Game Pass ou tecnologia de controle como o Wii lá atrás trouxe, o que claramente teve um impacto sobre nós quando saímos e fizemos o Kinetic e sobre a Sony quando fez o Move. Bacana, né, pessoal? Um reconhecimento bem bacana da parte dele. Uma das paradas que eu acho mais legal numa concorrência é o desenvolvimento que ela traz. Eu achei muito bacana o Phil Spencer reconhecer isso, né? Então, pessoal, esse negócio de guerra de console, é PlayStation contra Xbox, como já foi um dia Nintendo contra PlayStation, como já foi um dia PlayStation contra Nintendo contra Xbox, enfim. Cara, não leva ninguém a lugar nenhum. Claro que é muito bom a gente justificar o nosso investimento pela plataforma que a gente escolheu. Eu sou do PlayStation, adoro, não penso em ter um Xbox, porém reconheço o seu valor. O Rafa Siano aqui da Get Games, ele tem um Xbox e, enfim, adora, né? Mas, em bom, pessoal, quem tem a ganhar com a guerra de console somos nós. Guerra de consoles somos nós, porque as plataformas para conquistar mais clientes vão estar tentando se superar no desenvolvimento. Então, que venha mais novidades e, olha, parabéns, Microsoft, pelo reconhecimento. Valeu, galera! Até a próxima! Viva o Mundo Gamer!